Pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma tag natalina, que eu fui martado lá no Instagram pelo Geekirando. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, sigam aqui eles, eles postam bastante coisas legais aí pros leitores. Vamos lá, eu vou responder a tag Geek Natal. Bom, então vamos lá, eu tenho aqui a minha colinha. E o primeiro livro é Neve, um livro que se passa num local muito frio. E pra esse item eu escolhi O Iluminado. Se você já leu O Iluminado ou já assistiu o filme do Stanley Kubrick, você com certeza vai perceber que a neve desempenha um papel muito importante aqui na história. Afinal de contas, é a neve que deixa a família ali do Jack Torrance isolada no Hotel Overlook, e onde tudo acontece. Então, esse aqui foi a primeira coisa que me veio à memória relacionada com a bastante frio, bastante neve. Papai Noel, um livro com capa vermelha. E aí eu resolvi pegar Simon vs. A Genomo Sapiens, que inclusive o ano que vem já vai ter adaptação aí pro cinema, com o título de Love, Simon. Não sei ainda se vão deixar o título do livro, né, para o filme aqui em português, ou se vão mudar. Mas enfim, Simon vs. A Genomo Sapiens é um YA LGBT bem bacana. O Simon, ele tá ali, né, se descobrindo, ele não consegue se assumir publicamente, né, que ele é gay. Então tem uma história bem bacana. Já saiu o trailer do filme, eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. É aquele livro bem bacana pra você ler, principalmente nessa época do ano, onde a gente fica meio, né, emotivo. Isso aqui é uma boa opção pra essa época do ano. Ah, tá pro Papai Noel. Um livro que você ganhou de presente. E pra essa opção eu escolhi dois livros. Primeiro é o Le Petit Prince, que eu ganhei do meu amigo Beto. Se eu não me engano, ele comprou esse livro em francês, do Pequeno Príncipe, enquanto ele estava viajando pela Argentina. Então vamos, né, entender esse presente como um presente bem globalizado. E eu fiz um ano e meio de francês. Hoje eu já esqueci a maior parte do que eu aprendi. Mas quando eu tentei ler esse livro aqui na língua original, foi bem bacana ver que eu ainda lembrava de bastante coisa e consegui entender ali por cima a história do Pequeno Príncipe. Claro que eu já tinha lido em português, então foi bem mais fácil. E eu também escolhi o Por Uma Vida Mais Doce, da Daniele Noce, que esse livro lindérrimo que eu ganhei do meu irmão, inclusive foi no Natal. Inclusive tem aqui, ó, até receita do gingerbread, biscoito de gengibre. Esse aqui é presentão de Natal, linda edição, com corte rosa. Aqueles livros pra você colecionar e ter todo o cuidado ali. Dezembro, um livro que se passa no Natal. E esse livro aqui eu não tenho absoluta certeza que ele se passa no Natal, mas pela minha memória ele se passa, ou noção de graça, mas acho que é Natal sim. Que é o Tudo Pode Acontecer, que também é um livro YA LGBT. Nesse livro aqui o Threat, ele mora numa cidade muito pequena, e aí, claro que ele vai ter muito mais dificuldade em se aceitar, em se entender como gay. É um livro bem bacana, e assim como o Simon vs. Agenda Homo Sapiens, esse livro aqui é um livro ótimo pra você ler nessa época do ano, quando a gente fica mais emotivo. Enfim, é uma boa pedida. Amigo secreto, um livro que você daria de presente. E pra esse eu escolhi Para Educar Crianças Feministas, da Shimamanda. Isso aqui é um livro pequenininho, inclusive você consegue achar ele baratinho nas promoções, aí nas livrarias. Só que isso aqui é um livro que todo mundo deveria ler. Aliás, tem alguns livros aqui com temáticas muito boas que todo mundo deveria ler, mas pra essa tag eu escolhi o Para Educar Crianças Feministas. Isso aqui é uma carta que ela escreve pra uma amiga dela que está grávida, e a amiga estava com essa questão na cabeça, como que ela iria criar a filha dela sendo feminista. E aqui ela aborda todas essas questões de gêneros, que tem gente que acredita que existe, tem gente que não acredita, tem gente que não entendeu ainda do que se trata. E aqui ela fala como você criar tanto um menino como uma menina, sem se basear nesses fatores de gênero que acabam limitando muito a criança e tornando ela uma pessoa menos completa e com certeza mais preconceituosa. Presep, um livro que está com você há muitos e muitos anos. E pra esse item eu escolhi O Gatinho Perdido. Esse livro aqui era do meu irmão, mas eu tinha uma cópia dele que era muito antiga, que acabou sumindo, desaparecendo. e eu acabei pegando essa edição aqui, que é de 89, e é um dos livros, assim, um dos primeiros livros que eu lembro de, na memória, de criança, é lendo ele. Então isso aqui com certeza tem um valor muito sentimental aqui na minha coleção. Então esse, se não me engano, é o livro mais antigo que eu tenho. Próximo item, Coral Natalino. Um livro que você impressa pra muita gente. E aí tem um porém. Eu não impresso meus livros. São pouquíssimas pessoas para quem eu impresso livros. E as pessoas, né, meus amigos, os poucos que leem, eles acabam comprando seus próprios livros, ou nós temos gostos diferentes. E eu acabo não emprestando muito o meu livro. Mas o que me veio na cabeça, um dos últimos que eu emprestei, foi o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Mois. Outro livro bem romancezinho, bem de acordo com o clima natalino, onde a gente fica, né, com as emoções da flor da pele. Próximo item, Árvore de Natal. O livro mais grosso da sua estante. Eu não medi os livros, mas eu dei uma olhada lá no Scoob, pela quantidade de páginas, e eu achei esse aqui, o The Complete Fiction, do H.P. Lovecraft, que, pelas minhas contas, é o maior livro que eu tenho. Eu dei uma procurada lá, e ele tem 1.112 páginas, então ele é bem grosso, inclusive ele está embalado. Isso aqui é uma das metas para o próximo ano ler, se não todo, pelo menos boa parte desse livro aqui. Próximo item, Ceia de Natal. Um livro que cita alguma comida que você já quis comer. E aí eu não lembrei muito bem, assim, de uma comida específica, né, que apareceu em algum livro, e que eu quisesse provar. Mas, nos livros da Shimamanda, eu peguei aqui o americana, nos livros da Shimamanda, ela sempre comenta bastante sobre as comidas, né, da cultura nigeriana. E ela fala muito sobre um arroz de coco, que sempre que ela fala, que ela descreve ali na cena, a preparação desse arroz, sempre me dá água na boca, e eu sempre fico com essa vontade enquanto estou lendo algum dos livros dela. Se você não leu o americano, também é uma ótima opção para você colocar aí na sua meta para 2018. E por último, Pisca Pisca, um livro que se você ganhasse de alguém, os seus olhos ficariam brilhando. E aqui eu escolhi dois. Por quê? Um livro que eu gostaria muito, muito de ter, é o livro Sex, da Madonna, que teve apenas uma tiragem e está esgotado, e hoje acho que ninguém mais vende. E se vender, vai ser por um preço absurdo. Então eu gostaria muito de ter esse livro. O Sex, da Madonna, ela encarna a Dita Parlo, uma personagem que vai contar todas as suas fantasias eróticas, e não tem nada a ver com o Natal, mas esse é o livro que faria meus olhos brilharem. Mas como ele está esgotado, eu vou escolher o livro que ainda está disponível para compra. E eu gostaria muito de ter o Final Doser, que tem vídeo aqui para o canal, sobre o Twin Peaks, que é um livro que eu acabei tentando comprar e estava em falta de estoque, eu acabei não comprando. Então ele está na minha lista e com certeza se eu ganhasse, eu ia gostar muito desse livro. Bom pessoal, se você quiser responder a essa tag, sinta-se à vontade, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e não esqueça de também checar a conta lá no Instagram do Gui Quirando, que tem bastante coisa bacana. Bom, um bom Natal para todo mundo e até a próxima leitura.